Lá vem, ó, exclusiva aqui, ó, um assalto a uma academia foi registrado na manhã dessa sexta-feira no bairro Veneza, em Patiga. Os criminosos invadiram... Olha lá, olha lá, mania. Olha lá, todo mundo fazendo exercício, olha. Vamos lá amanhã na academia de manhã? Vamos de manhã, coisinha. Vamos, olha lá, olha lá. Ó, olha lá. Os criminosos invadiram e renderam funcionários, frequentadores de estabelecimento. Ah, gente, vou falar um negócio pra vocês. É, assim, essa imagem, essa imagem traduz um absurdo do ponto de vista de segurança pública, gente. É. Não, isso é um absurdo, rapaz. Demonstra que em local nenhum você tá seguro é nada. Marcos, Marcos, amanhã eu não vou na academia cedinho. Aonde é? Lá no Veneza. Olha o que aconteceu. Cruz credo. Boa tarde, Marcos. Oi, Nico. Boa tarde pra você, pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Ô, Nico, a gente não tem nem agora mais sossego pra malhar. A gente vai aí a esses estabelecimentos pra gente ter ali, né, uma boa qualidade de vida. Mas e a segurança? Não temos. Esse fato aconteceu bem no finalzinho da manhã de hoje, no bairro Veneza, aqui em Patiga, na Avenida... Na Londrina, dois indivíduos, eles vão até o estabelecimento. A gente pode reparar nessas imagens que chegam pra gente aqui na sucursal da TV Leste com exclusividade. Eles entram no local e abordam funcionários e também frequentadores desta academia. A gente pode reparar muito bem aí nas imagens que um deles vai bem no cantinho lá e aborda uma mulher que estava na esteira. Ele, né, tenta ali de toda forma, né, possivelmente estava armado, mas no boletim de ocorrência não consta se ele estava, né, com alguma revólver, né, ou com alguma outra arma em mãos. Ele aborda essa mulher no canto e rouba dela uma joia e também a chave da moto dela. O outro, né, que estava abordando a funcionária no início ali da academia, do estabelecimento, ele depois vai até um homem que estava na esteira e pede a esse homem pra passar o relógio dele. Esse homem, então, né, claro, nervoso, preocupado ali, ele passa o relógio para esse assaltante e o outro, né, ali tenta abordar outras pessoas que estavam na esteira. Eu não sei se é nervosismo, Nico, as pessoas continuam ali na esteira, né, fazendo assim o exercício e depois que os indivíduos, né, saem da academia, é que as pessoas param, né, de fazer o exercício e todos saem ali apavorados, né, do estabelecimento. Esses homens entram, como a gente pode observar nas imagens, com capacetes, claro, né, para não serem identificados. A polícia foi imediatamente acionada para comparecer nesta academia, na Avenida Londrina, no bairro Veneza, aqui em Patinga, né, e inicia buscas desses indivíduos que, após o assalto, eles fugiram. Levando aí pertences desses frequentadores, que é a joia, né, dessa frequentadora e também a chave da moto dela e também o relógio desse indivíduo que estava na segunda esteira desta academia. Até o momento, a gente está acompanhando aqui o desenrolar dessa história, né, desse assalto que aconteceu no finalzinho da manhã de hoje. Até o momento, eles seguem foragidos, Nico. Eu volto com você. Ô, 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 ô Marcos, tô aqui pensando, né, amor. Cê não tem paz pra malhar, né? É, cê não tem paz pra malhar. Não, não tem paz pelo lugar nenhum. Olha lá. Olha o pavor da moça que está atrás da bancada ali. Aquilo ali já é o psicológico da pessoa afetada. Ô Marcos, o prejuízo disso é tão gigante, Marcos, que agora, Marcos, quando chegar segunda-feira, a pessoa faz... Como é que faz para voltar lá e retomar tudo? Ô Felipe, repete o nome do moço aí para mim, por favor. Eu quero, Marcos, fazer agradecimento aqui ao Fernando Custódio News. Fernando Custódio News, pela sessão das imagens aí. Que as imagens são... Elas são ripilantes. Ô Marcos, faz uma matéria aí, Marcos, com a segurança pública, sobre isso aí, porque de vez em quando a gente fala assim, diminuir o índice de não sei o quê, diminuir o índice de não sei o quê, não sei o quê. Tem um pessoal da polícia que depois fica virando o rosto para a gente aí, na rua, porque a gente fala da sensação de segurança. Ah, isso você está falando lá, não procede não, porque a estatística, rapaz, trabalho com estatística, não que trabalho com estatística, é estatístico. A estatística serve para a polícia, para o governo do estado. Eu trabalho é com a manifestação, que as pessoas encontram com a gente na rua, e contam lá naquela rua, lá, está escuro, não colocaram luz lá, não sei o quê, não sei o quê, não passa viatura ali, é com isso aí que eu trabalho. Estatística é para o CESA aí mesmo, principalmente do comando, que não vai para a rua, fica lá, dentro do gabinete trancado, olha na estatística, diminuiu, diminuiu, olha lá, diminuiu, olha lá. É, Marcos, faz a matéria aí, deixa o povo falar à vontade que diminuiu, Marcos. Mas você mostra essa imagem aí, ó. Diminuiu, mas olha o que está acontecendo, ó. É, pelo amor de Deus. Obrigado, Marcos. 9h25 aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. 9h25, ó. Da manhã. Sol rachando. Obrigado, Marcos. O Marcos fica ali, eu peço ele a matéria, ele fica lá olhando assustado. Vai lá fazer a matéria, o Rodin grava para você as imagens, rapaz. É, vai dar certo.